Amor sobre todos os reis da terra, e na sua mão há força e poder, e em nós, Senhor, e em nós não há força, perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão vossos em Ti. E depois que todo o povo começou a adorar, a falha da primeira só apareceu, e Deus tomou-se a Asriel e começou a passar, porém, 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 a voz de Deus. E disse-se, Chá, Asriel, caralho, vindo-se todo o Judá, e vós, oradores de Jerusalém, E tu, ó rei de Josafá, aceita o Senhor, não tem mais, venha nos assustar, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é nossa, e não, de Deus, nessa peleja não tereis que rejeitar, para isso que está em pé, e deixa a salvação do Senhor para a mão doce. Manda a salvação do Senhor, que foi na frente da bomba, Manda a corda, todas as mãos, eu vou agir diferente, o nosso trabalho hoje é adorar. Enquanto o mal, Deus lhe dá o povo do reino Enquanto o mal, Deus tem o exército se afestiu E que coisa, minha, quando todo o poder, começa a vir É o povo do reino Deus lhe dá o povo do reino